Pessoal, tranquilidade, como vocês estão? Estamos aí mais uma vez com mais um vídeo. Hoje, venho aqui informar vocês que eu andei afastado porque tive que resolver alguns problemas pessoais. Os problemas foram mais ou menos resolvidos, mas temos que seguir com o nosso planejamento aqui, que é ajudar vocês informando os concursos públicos da área militar, da área cível, prefeituras, concursos federais, estaduais, municipais, para ajudar vocês. Nisso, a gente vai trocando ideia, vai trocando experiências e eu espero ajudar vocês com as minhas informações. Vamos lá. É o concurso que eu vou divulgar, o concurso da aeronáutica. É o concurso aeronáutica EAR, 242 vagas para o nível médio. Importante esse concurso que é para sargento e nível médio. Para você e quem tem ensino médio e quer ser militar, eu acho que é uma grande oportunidade para vocês. Vamos lá. Lembrando também que abaixo na descrição, como sempre, eu vou deixar o link, que é só para vocês ficarem informados, que vocês cliquem lá, vocês clicam lá e já vão direto para o site da aeronáutica. Vamos lá. Concurso aeronáutica EAR, 242 vagas para nível médio. Foi divulgado o edital do novo concurso da aeronáutica Escola de Especialistas do AAR. As oportunidades são destinadas para candidatos do sexo masculino e candidatas do sexo feminino para dimissão do curso de formação de sargentos, com exigência apenas de nível médio. Os interessados podem se inscrever a partir da segunda quinzena de fevereiro. Ainda está rolando, tá, pessoal? Número de vagas, 242. Salário de R$ 1.066 até R$ 5.049. Data de inscrição, 15 de fevereiro de 2021 a 17 de março deste mesmo ano. Escolaridade, ensino médio, Estado, Nacional, Banca Organizadora, Aeronáutica. Valor da inscrição, R$ 60. Data da prova, 30 de maio de 2021. Como eu disse antes, o edital está lá no site da aeronáutica, da qual eu vou deixar o link lá para vocês também se informarem. Vamos lá. Foi divulgado o edital do concurso da aeronáutica. Os interessados podem se inscrever a partir da segunda quinzena, da qual eu já informei, no site da aeronáutica. Os candidatos serão avaliados por diversas etapas, sendo a primeira uma prova objetiva escrita, de caráter eliminatório e classificatório. Como fazer a inscrição no concurso? As inscrições estarão abertas a partir das 10 horas do dia 15 de fevereiro até, preste atenção, às 15 horas do dia 17 de março de 2021. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site da aeronáutica. A taxa de inscrição tem um valor de R$ 60,00. Vagas e salários do concurso Aeronáutica ER. O certame oferta 242 vagas, sendo 198 vagas para ampla concorrência e 44 reservadas a candidatos autodeclarados negros. Além do nível médio, para pleitear uma das vagas, será necessário que o candidato tenha entre 17 e 24 anos. As oportunidades são para os seguintes cargos. Aeronavegante sexo masculino, mecânico de aeronaves, 56 vagas, mecânico de aeronaves, 56 e 14 reservas. Material bélico, 12 vagas, 3 reservadas. Não aeronavegante, sexo masculino, guarda e segurança, 24 vagas, mais 6 reservadas. Não aeronavegantes, ambos os sexos. Só um minutinho. Deixa eu virar aqui. As vagas de ambos os sexos. Equipamento de voo, 10 vagas, mais 2 reservadas. Controle de tráfego aéreo, ambos os sexos. Controle de tráfego aéreo, 96 vagas, mais 19 reservadas. Esse controle de tráfego aéreo, eu acho que é controlador de voo. Não tenho certeza. Apenas penso que seja. Durante o curso de formação, o soldado, no caso, o candidato, recebe um soldo equivalente ao valor de R$ 1.166,00. Além disso, os alunos recebem alimentação, alojamento, fardamento e assistência médica hospitalar e dentária. O curso de formação de sargentos da aeronáutica, CEFS, será administrado pela Escola de Especialistas de Aeronáutica, em Guaratinguetá, São Paulo, e terá duração de dois anos. Após a formação e promoção, a graduação de terceiro sargento, o soldo passa a ser de R$ 3.825,00, somados ainda os adicionais militares, 16%, e habilitação, 16%. Dessa maneira, o salário pode aumentar para R$ 5.049,00. Como será a prova do concurso da aeronáutica? A avaliação dos candidatos será por meio de seis etapas, sendo elas 1. Provas escritas, 2. Inspeção de saúde, 3. Exame de aptidão psicológica, 4. Teste de avaliação de condicionamento físico, 5. Procedimento de heteroidentificação complementar, e 6. Validação documental. Então, você aí que está aí com algumas pendências sobre a sua saúde, faça um check-up, faça o tratamento dentário, porque essas coisas pegam. E como eu sempre digo, os concursos são muito concorridos. Então, uma coisinha de nada é para eliminar o candidato. Então, vocês já podem aí, vocês que pensam em fazer esse concurso de sargento aeronáutico, fazer uma inspeção médica e acertar e arrumar o que está fora do padrão aí. Beleza? As provas escritas são de caráter classificatório e eliminatório. As provas escritas, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica e teste de avaliação de condicionamento físico e a validação documental serão de caráter eliminatório. Viu o que eu disse? Então, meu amigo, se você tiver um foquinho dentário, eles vão eliminar. Seguindo, a prova escrita de caráter classificatório e eliminatório será aplicada na data prevista do dia 30 de maio de 2021. Os exames serão realizados em 16 cidades, sendo elas Belém do Pará, Alcântara, São Luís do Maranhão, Recife, Pernambuco, Natal, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Capital, Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo, Capital, São José dos Campos, São Paulo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Canoas, Rio Grande do Sul, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Curitiba, Paraná, Brasília, Distrito Federal, Manaus, no Amazonas, Porto Velho, em Rondônia e Boa Vista, em Roraima. As provas escritas serão compostas de questões objetivas de múltipla escolha com quatro alternativas em cada questão, das quais somente uma será correta. Os graus atribuídos às provas escritas e às médias calculadas com base nesses graus estarão contidos na escala de 0 a 10, considerando-se para o cálculo todas as casas decimais, exibindo-se em divulgação até a casa decimal, até a casa décimo milenesimal. O grau mínimo que determinará o aproveitamento do candidato em qualquer uma das disciplinas que compõem as provas escritas será cinco. O conteúdo programático da prova irá constar as seguintes disciplinas. Língua portuguesa, 24 questões. Língua inglesa, 24 questões. Matemática, 24 questões. E física, 24 questões. como será o teste como será o teste de avaliação de condicionamento físico? O teste de avaliação do condicionamento físico avaliará a resistência e o vigor físico por meio de exercícios físicos definidos e fixados em instruções do comando da aeronáutica de modo a comprovar não existir incapacidade para o serviço militar nem para as atividades previstas do curso. Somente realizarão o teste de avaliação física os candidatos julgados aptos pela aeronáutica e que não tenham sido excluídos de etapas anteriores deste exame. O resultado do teste de aptidão física para cada candidato será expresso por meio de menções apto ou não inapto. Apto ou não apto. O candidato que for considerado não apto ao teste de aptidão física receberá essa informação diretamente do próprio aplicador do teste no mesmo dia da realização do teste com posterior divulgação nas páginas eletrônicas do exame. Os exercícios que serão cobrados na realização do teste de aptidão física são os seguintes sexo masculino flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente sobre o solo 26 repetições flexão de tronco sobre as coxas 42 repetições seguindo aqui sobre o assunto o teste de aptidão física salto horizontal 1 metro e 800 corrida de 12 minutos 2.250 metros eu quando eu fiz para fuzileiro foi 1.800 metros em 12 aeronautos que estão exigindo 2.250 metros em 12 minutos meu Deus meu Deus é senhores o negócio é frio seguindo aqui sexo feminino flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente sobre o solo 16 repetições flexão do tronco sobre as coxas 34 repetições salto horizontal 1 metro e 400 corrida de 12 minutos 1850 metros eu quando eu fiz para fuzileiro foi 1800 metros para homem 1850 metros aqui no caso é só para as mulheres ixi quais são os requisitos para realizar a matrícula do curso EEAR são condições para inscrição e para realização do processo seletivo 1 ser voluntário ou voluntária 2 estar ciente de todas as normas e condições estabelecidas nessas instruções específicas para habilitação a futura matrícula do curso de formação de sargentos 2 2021 3 ser brasileiro 4 ser menor de 18 anos de idade estar autorizado por ser o responsável legal para a realização das provas escritas e ser convocado para prosseguimento no certame estar autorizado a participar das fases subsequentes da aeronáutica teste escrito teste físico e matrícula no curso 1, 2, 3, 4, 5 a autorização para realizar as provas escritas será consolidada eletronicamente no momento da solicitação da inscrição com a inserção dos dados pessoais do responsável legal 5 5 5 a autorização para realizar as provas escritas será consolidada eletronicamente no momento da solicitação da inscrição com a inserção de dados do responsável legal é repetir né mas é bom que fica frisado 6 inscrever-se por meio de formulário da solicitação de inscrição e o principal pagar a taxa de inscrição isso aí não pode faltar né galera pois é então está aí é até o dia 17 de março será aberta as inscrições para o curso de formação de sargentos da aeronáutica com nível de segundo grau o atual ensino médio 242 vagas com vagas direcionado a pessoas negras né as inscrições estão abertas já foram abertas desde o dia 15 de fevereiro a partir das 10 horas e vai até as 15 horas do dia 17 de março número de vagas 242 salário de 1.066 até 5.049 data de inscrição já falei escolaridade já falei concurso em estado nacional banca organizadora aeronáutica valor da inscrição 60 reais data da prova 30 de maio de 2021 para você que está estudando e vai fazer este concurso deseja você uma boa sorte se empenhe nos seus estudos se você está com alguma pendência dentária algum problema de saúde para ser sanado aproveita e faça logo né porque como eu li antes vai ser caráter eliminatório se prepare também fisicamente né a corrida aqui é bem puxada né tanto para homens tanto para mulheres lembrando que esse concurso é para homens e mulheres desejo a vocês uma boa sorte beleza então essa aí foi mais uma dica minha concurso para sargentos da aeronáutica um abraço a todos vocês curta o canal qualquer pergunta vocês fazem aí nos comentários vou deixar o link para a inscrição automaticamente aí de vocês vocês é só clicarem lá que vocês já vão entrar no site da aeronáutica então comentem compartilhem curtam e o que eu posso desejar a vocês é uma boa sorte beleza esse foi mais um vídeo até a próxima um abraço do seu amigo Geraldo e ad sumus